Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar mais um Faça Você Mesmo E dessa vez nós customizamos dois shorts Customizamos para primavera e verão É uma customização muito fácil, nós gastamos bem pouquinho E você pode brincar completamente com a sua imaginação Você pode customizar calça, shorts, jaqueta Até mesmo jaqueta porque no verão faz um pouquinho de frio Aí você sai com uma jaqueta customizada super a cara do verão Tudo que for jeans você pode customizar Além de ser que eu serve pouquíssimo Você vai poder criar um monte de coisa nova com as suas coisas velhas Agora nós vamos mostrar para vocês como ficaram os dois shorts Só para dar um gostinho, depois vai mostrar detalhe E aí depois a gente começa passo a passo Então nós customizamos esse, o bolso aqui com essas partezinhas douradas E esse aqui a gente customizou bastante com laranja Porque a laranja é super a cor do verão e dá para você usar na praia com biquíni Por exemplo a parte de cima laranja e os shorts lá com bastante laranja Nós fizemos com tecido dourado e laranja Mas se você quiser fazer com tecido florido, com enfim, tem várias mil e umas opções Use sua criatividade e se vocês fizerem, achem a gente nas redes sociais que a gente vai deixar aqui embaixo E mostrem para a gente que a gente quer ver vocês arrasando no verão Agora nós vamos passar uma listinha de tudo que vai precisar Para a gente não falar aqui e ficar muito longo o vídeo Nós vamos deixar uma listinha e depois o passo a passo Então vamos lá A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser medir os passantes dos shorts Aí você vai medir a altura e a largura Aí pega uma régua e mede certinho Aqui e aqui Depois disso você vai pegar o papel termicolante e vai desenhar o passante O shorts tem cada um um número de passantes Esse shorts tem quatro Então você vai fazer quatro passantes Agora nós vamos cortar os desenhos que nós fizemos Cortar um por um Agora você coloca uma toalha, alguma coisa em cima da mesa Porque você vai usar ferro Aí pega um pedaço de tecido Qualquer tecido que você escolher Pega a parte áspera do seu recorte aqui Vira pro tecido E passa um ferro em cima pra grudar no tecido Agora que eu já grudei as três tirinhas com ferro Eu vou recortá-las direitinho Pra ficar do formato certinho Vem com a mesma tesoura E vai recortando assim Eu cortei minhas três tirinhas Eu fiz só três porque aqui tem três passantes Mas se o shorts tiver cinco, dez Faz o que você quiser Pode fazer coloridas também Aí agora você vai desgrudar Do termicolante vai sair um papelzinho Um papelzinho bem fininho E vai ficar uma cola aqui Aí nós vamos grudar aqui Então vamos descolar É meio difícil Porque é bem fininho O papelzinho que vai sair Eu tenho que fazer assim Amassar pra poder tirar Aqui, ó Tá vendo? Aí a cola que derreteu Por causa do ferro Vai ficar aqui Aí você vê no passante Vê direitinho Onde você vai colar Aqui, daqui Pega ele assim Pra ele não ficar torto nem nada E vai grudando Até o final Assim E agora Para fixar Nós vamos passar ferro Depois que eu finalizei esse Eu fiz o mesmo processo Aqui no canto Desgrudei Desgrudei Colei aqui Passei ferro bem quente Nos três Pra fixar Se você quiser que dure mais Assim Depois da primavera Ou verão É só você dar uma Costurada aqui Fazer uma costura aqui E aqui Com a linha da sua preferência Mas nós não vamos costurar Porque nós só queremos usar Mesmo a primavera Verão Esse laranjão E depois nós vamos querer tirar Pra usar no inverno novamente Agora Nós vamos fazer Nesses shorts aqui Com esse tecido dourado Aqui no bolso É o mesmo processo Mede a largura E a altura do bolso Recorta aqui Faz isso Faz aquilo Depois cola com ferro E nós já vamos mostrar Voltar Pra mostrar os dois Pra vocês Esqueci de citar Que nós já fizemos Aqui na frente Pra apertar Antes de fazer os shorts E deu certo Então a gente fez Pra mostrar Pra vocês Esse shorts Ficou assim E esse assim E agora nós vamos dar zoom Pra vocês verem direitinho Então meninas O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Se vocês vão fazer Só um avisinho O Google Ele juntou com o YouTube Com o YouTube O Google mais com o YouTube E agora o comentário Tá assim Uma bagunça eterna O Google fez o favor Se juntar com o YouTube E sumiu os comentários Assim A gente não tá conseguindo Mais responder A gente ainda não sabe Como responder A gente já perguntou Pra várias blogueiras Que também ninguém sabe Agora aparece Só os comentários Mais curtidos Os outros a gente tem Que ir na caixa de entrada Pra conseguir Ou então colocar Os comentários mais recentes Tá uma bagunça E se você tiver Algum comentário Alguma dúvida muito grande Que a gente tem que responder rápido Procura a gente Nas redes sociais Que a gente vai deixar Aqui embaixo Ou então no blog Na fanpage Que a gente responde rapidinho Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um curtir no vídeo Pra divulgar pra gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Aí você não perde Nenhum vídeo novo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau